Ainda na área central e também na avenida Leste-Oeste, um outro acidente mais grave foi registrado. Quem chegava no local e via a cena da colisão, imaginava que o motociclista tinha até perdido a vida. O jovem motociclista foi jogado longe e chegou a ficar inconsciente. Mas no momento da chegada do socorro, ele recobrou a consciência. A colisão aconteceu aqui no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a rua Cuiabá, bem no centro de Londrina. Testemunhas informaram que a motoresse do carro teria cruzado o sinal vermelho, embora ela negue esse fato. A verdade é que o motociclista sofreu ferimentos graves, principalmente na cabeça. Atendido pelo SEAT, ele vai ser encaminhado ao hospital, mas sem risco de morte. Um ferimento corto contuso na região do crânio e várias escoriações pelo corpo. E uma contusão com suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Na colisão, a moto foi arrastada e ficou bastante avariada. A frente do carro também ficou bem danificada. O cruzamento possui semáforo, mas a falta de atenção causou mais um acidente no centro de Londrina. Bota a falta de atenção nisso, né? A batida foi tão forte ali que a vítima chegou inicialmente a ficar inconsciente. O que estava, inclusive, na hora lá que chegou a informação do pessoal do Corpo de Bombeiros, o SAMU estava indo pra lá, a equipe médica também. Mas quando o SEAT chegou primeiro, constatou ali que a vítima estava consciente, já deu o QTA no médico ali e pediu pra que não precisasse chegar no local, né? Mas o acidente foi grave. Um corte na cabeça ali. Aqui tem aquele corte na cabeça, com certeza o capacete voou, né? No choque, saiu da cabeça do rapaz e por isso esse corte na testa e outro mais pra cima ainda na cabeça.